Olá meus queridos padawans, na aula de hoje, na verdade essa é uma aula extra das aulas anteriores que a gente estava fazendo aquele formulário simples de cadastro para sorteio vamos aprender a organizar o código mais depois da vinheta Certo, estamos com o código aqui aberto, ele aparentemente está mais ou menos organizado por quê? Porque eu tenho alguns espacinhos entre as áreas do meu código talvez isso seja um bom auxílio visual, porém dá para ficar melhor e bem mais organizado a primeira coisa que você precisa fazer, ou é recomendável que você faça é que crie recurso para partes específicas do seu código por exemplo, o meu loop aqui, o while, vou selecionar ele do começo ao fim ok, e vou apertar tab com isso eu criei um recuo e já destaquei ele, por exemplo, das variáveis aqui então, estou tratando ele como coisa diferente e todo o conteúdo do loop aqui, posso fazer a mesma coisa, seleciono e aperto tab outra coisa que ajuda é fazer comentários no código, na verdade é sempre bom que você faça comentários, por exemplo, aqui em cima eu boto um apóstrofo e escrevo o código é declaração de variáveis, opa, variáveis, beleza? pode criar um espacinho também para ficar mais organizado e pode botar outras coisas como valor inicial beleza, posso deixar mais juntinho os comentários aqui já dá para ver que desse ponto para cima já fica mais fácil enxergar o código vou fazer a mesma coisa, por exemplo, para o restante aqui para você ver a diferença e aí a a a Ok, prontinho aqui, pessoal. Ficou até um pouco maior o código, porque abriu mais espaço, mas fica muito mais fácil de ver, ok? Posso até tirar esse espaço daqui, acredito eu que não vai dar problema, ok. Fica muito mais agradável de enxergar o código. Dá para ficar até melhor, mais organizado que isso, mas só para exemplificar. Então, crie o hábito sempre de organizar seu código, colocar recuos, comentários, tudo isso ajuda a dar um destaque, separar em blocos o que cada parte faz. Na hora que surgir um problema ou precisar fazer uma atualização do código, você sabe exatamente onde encontrar aquele trecho que você vai trabalhar, ok? Cria esse hábito, trabalha a mente, porque é importante, beleza? É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado por sua companhia, foi só mesmo para dar uma pincelada nessa dica, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso e comente, comente principalmente dando dicas de projetos ou coisas que você queira ver aqui no nosso cursinho de macros no Excel, ok? Se quiser ajudar ainda mais esse canal, clique no valeu demais ou mande um pix de qualquer valor que nos ajuda muito a manter o projeto. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço!